Bora, vou dar play, vou dar play Ó, encarecidamente, eu vou pedir pra todo mundo que tá acompanhando Só uma coisa antes de dar play Era o tempo da opening acabar, já era Tá, vai voltar aquela parte toda do episódio Tá, 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 tá 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 Tá, tá Ah, ele vai atacar ela mesmo, ó É o que eu tinha falado Ih, acordou o bichinho no meio É o que eu tinha falado Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Falei, tá, 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 tá Caraca, eu quero um sonho, mano. Que isso? Ah, ela não enxerga, ó, tá vendo? Nossa, que bizarro, o seu dizendo do ursinho, velho. Mano, cadê ele tá presa? Será que ela vê aquele voltinho ou ela não vê nada? Ó, Death Stranding total, mano, olha isso. Tô achando que ela vê, ó. Será que você vai matar ela? Nossa, deu a cabeçada. Ela não tá vendo. Mas ela ouviu? Ué, ela tá vendo ou não tá vendo? Agora parece que ela tá vendo. Vai chegar o Ishigo. É Ishigo ou Ichigo? É Ishigo ou Ichigo, né? É o que a gente chama dos dois, né? Uh, é o que é isso? Ah, eu já vi. Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Ah, porque ela está conectada nessa corrente, será? E antes ela não conseguia. Será que ela já morreu? Ela morreu? Nossa, ele matou ela naquela hora, velho. Nossa, não acredito. Caralho. Ela consegue ver os bichos, mano? Acho que vê, né? Eu não reparei no segundo episódio se ela viu os bichos. Não, mas é interessante, estou gostando. Ela falou, reparei agora, Ichigo. E aí? Vamos lá. O que eu vou vir... E aí? Não? E aí? Eu... O que é isso? Ai, coloquei em choque, ela morreu, mano. Sim, você só se esquece de se sentir com você. Você se morreu, então você morreu, todo dia, não loira. Eu me lembro, eu queria fazer isso e se todos falam onde eu moro. Eu me lembro de ser assim. Não, eu lembro de estarmos juntos. E aí E aí Ah táxiunh mio E aí 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 Eu acho que dá pra converter isso tudo. Ah, será que é isso? Se você ser dominado com o Hallow, você pode converter? Eu tenho um lugar para você. O Hallow está no século de Natal. Eu acho que agora ele converteu, né? Tipo entre aspas. Conseguiu sair dessa. Eu acho que agora ele converteu, né? Ei, não sei. Eu 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 não sei. Entendi, mano. Como que ela vai salvar? Ela não morreu já? Ah, tá bom. Eu não sei. 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 Mas tem mó cabecinha, mano. Vai ter mó cabecinha, mano? O que é isso? Ah, não, você pode voltar atrás. Ah, e isso aí... O que é isso? É, todos os almas vão ficar Soul Society? Não existe inferno, então? Não, não. 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 Isso aí... É muito linda. Não, não. Não, não. Uma hora... Bacala. Tá fresco... É muito cheio. Tchau. estratégias Tchau ministro,ør version 2 E aí 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 Legal, mano, legal, legal, gostei E aí E aí Eu só não entendi se ela vai morrer Se ela já morreu, se ela vai voltar à vida Mas deve explicar Se afinal que eu puder Tá bom? E aí Olha aí, ó Ela não morreu, não morreu Eu acho que ela quase morreu Aí tinha que cortar a corrente pra morrer Porque já era E aí E aí E aí Ah, não, é tipo Mib, tá ligado? E aí 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 Pô, agora acabou, né? Pô, da hora Gostei Gostei E aí